Eu voltei para conversar mais um pouquinho com você sobre dicas do PROCON, agora sobre cursos livres, né? Continuando aqui para você estar sempre muito bem informado. Então, o que acontece muitas vezes com as escolas? Aquele espaço de horário, né? Dia da semana, o início e o término do curso, normalmente no contrato, vem branco. Então, você precisa prestar muita atenção, porque depois que você assinou o contrato, mesmo que você esteja frequentando as aulas, se os horários forem mudados, você não vai poder restringir o contrato, ou então vai ter que pagar por ele. Então, tem que prestar muita atenção no horário que você pode cursar. E este horário, dia da semana, o início e o final do curso, tem que constar do contrato.